Eu acho que todo mundo já sabe que eu uso softbox em conjunto com esses canhões de luz para me iluminar, como luz principal. É aquilo que resolve o problema no sentido de trazer para nós uma luz suave, uma luz soft e eu consigo uma transição da parte do highlight com as sombras mais suavizadas. Fica muito mais bonito e prazeroso. Hoje eu mostro para vocês o Light Dome SE da Apture. É um softbox que vai resolver esse problema com qualidade. Em primeiro lugar, Brigadão I9 Store. É a I9 que me disponibilizou esse Light Dome SE para que eu pudesse criar um vídeo review aqui para vocês. Link na descrição se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse softbox. Para quem ainda não sabe, eu uso o Light Dome da Apture como o softbox aqui em conjunto com a minha 300D Mark II para fazer a minha iluminação principal. O Light Dome, existe o Light Dome versão 1, que é o que eu tenho, e a versão 2, que é o mais novo, que tem uma montagem toda mais rápida, mais fácil de você montar. Este Light Dome SE, ele é um pouco menor que o Light Dome 1 e 2. Ele é um pouco menor. E bem maior que o Light Dome Mini 1 e 2, que eu também tenho aqui. Estou usando ele aqui em cima como Hair Light. Estou usando ele aqui junto com o 120D Mark II como luz de cabelo. Então, o Light Dome SE, ele é pouca coisa menor. E eu vou mostrar aqui se ele tem alguma diferença, se vocês conseguem notar alguma diferença para o Light Dome, que é um pouquinho maior. Vamos lá, as dimensões do Light Dome SE. Ele tem montado 85cm por 85cm, né? Ele é arredondado. E 45cm aí de largura. Desmontado 60cm por 18cm. Ele vem nessa casezinha aí desmontado, fica bem pequenininho mesmo. Essa bagzinha, na verdade, tem aí 62cm por 22cm. É basicamente o tamanho que fica para você levar para qualquer lugar. Aviso aqui de antemão. O Light Dome SE, ele tem a montagem com todas as varetas, onde você tem que encaixar parte por parte dessa vareta, para estar montando o Light Dome inteiro SE. Essa montagem é meio chatinha, tá? Como qualquer Dome que tenha varetas para você montar. Então, eu não aconselho que você compre esse Light Dome SE pensando em sempre estar usando, desmontando e levando para outro lugar e montando e todo dia fazendo esse trabalho. Eu aconselho para quem precisa de um lugar fixo e que precisa de um softbox fixo em determinado lugar, em determinado estúdio, por exemplo, que não vai ficar toda hora desmontando. Senão é bem chatinho toda essa parte da montagem. Mas uma vez montado, ele é perfeito, você não precisa mais ficar mexendo nele. Esse Light Dome SE, ele possui duas camadas aí para suavizar toda a sua luz dura até chegar na pessoa, no objeto que vai ser filmado. A primeira delas, que vai ficar interna, é essa aqui com um tecidinho aqui, bem legal, bem bacana, redondinha, que vai ficar na parte de dentro como primeira camada. Na parte de fora, você vai ter duas opções que já acompanha no produto. Uma camada um pouquinho mais fina e outra um pouquinho mais espessa. Uma que vai abaixar 1.5 stops e a outra 2.5 stops. Se você tiver uma iluminação forte, como é o meu caso, eu já uso a de 2.5 stops para dar uma suavidade um pouquinho maior. As duas vão acompanhar o produto. E ele acompanha também uma grelha, que é bem bacana também, que eu vou mostrar os exemplos para vocês e o que faz logo mais. O encaixe desse produto é o encaixe padrão Bowies, o encaixe universal que vai servir não só em praticamente tudo da Apture, como também diversas outras marcas de outras companhias. Mas esse encaixe aqui, então, padrão vai servir em todas as Light Storms, vai servir nas Amaran 100D, 200D, nas 600D, vai servir praticamente todos esses canhões de luz que tem essa luz dura. Passando por essas duas superfícies, você vai ter essa imagem suave e prazerosa, com uma transição aí entre highlights e sombras, com essa qualidade que você conhece aqui no meu canal. Deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês aí, dar uma olhada, então, do que este Light Dome SE é capaz. Ligado aqui, em conjunto com o canhão de luz aqui, o Light Storm 300D Mark II, dá uma olhada como fica praticamente igual, fica bem bacana, bem bonito, bem prazeroso a imagem com este conjunto. Eu volto aí, mostro lado a lado para vocês, com o Light Dome principal aqui, o meu, que eu tenho, e o Light Dome SE, que ele, inclusive, é bem mais barato que o Light Dome normal, o Light Dome 2, que é maior. Dá uma olhada, lado a lado, sinceramente, eu não consigo aí enxergar grandes diferenças, ou diferenças significativas, que eu possa pontuar a mais um para o outro, numa imagem como essa, numa distância dessa aí, que eu estou a mais ou menos um metro, dessa fonte de luz, é isso aí que você vai obter de qualidade. Então, o produto realmente, mesmo sendo um pouco menor, continua muito suave, a transição entre o Highlight e sombra continua muito prazerosa. Uma coisa que eu acho muito bacana, é que o design desse produto, ele é projetado para ser o mais circular possível, então você não vai, ele não é um Octabox, aquele que tem todos aqueles lados totalmente pré-definidos ali, nesse caso aqui, ele foi desenvolvido aí para ter, para deixar o máximo possível redondo. Isso aí eu acho muito bacana, porque se você iluminar mais de perto uma pessoa, filmar mais de perto, e você reparar no olho da pessoa, você às vezes enxerga ali o desenho de um Octabox, e eu acho mais prazeroso, quando você enxerga, por exemplo, um círculo da iluminação, ao invés de um Octabox, com os lados ali definidos. Então, são detalhes mínimos, mas que na minha opinião faz a diferença aí, na hora de você escolher, optar por um Octabox, ou por um Softbox que seja o mais redondo possível. Então, isso aí é uma diferença que eu acho bem válida, e vale a pena comentar aqui também. O peso do produto aí, todo montado, 1,1 kg, ele não é muito leve, mas tem um tamanho bem considerável, na minha opinião. Dá uma olhada aí, lado a lado de todos, ele chega a ser bem maior que o Light Dome Mini, né, 1 e 2, mas também relativamente menor aí, que o Light Dome 1 ou o 2. Em resultado, pra mim, tá perfeito aí, seria, pra mim, tanto faz aqui, estar com o Light Dome SE, ou o Light Dome 1 ou 2, eu acredito, que resolveria o meu problema, da mesma forma. E é um produto que ele vem aí, com uma solução, inclusive, bem mais barata que o Light Dome 1 e 2. Bem bacana, se você tem pouco espaço, ao ponto do Light Dome maior, te atrapalhar, esse aí talvez consiga, se encaixar aí no seu espaço, no seu estúdio, mas, ele também é maior, e significativamente melhor, do que o Light Dome Mini 1 e 2, no caso de você usar como uma iluminação, principal. Eu acho que ele é perfeito, pra quem tem, por exemplo, as Amaran 100D e 200D, eu acho que ele foi desenvolvido aí, funciona bem bacaninha mesmo, com um conjunto desse, um conjunto que fica um pouco mais, custo-benefício, em relação às Light Storms, e os Light Dome 1 e 2, que são maiores. Funciona muito bem, e eu acho que deu pra demonstrar. No caso do grid, que acompanha nessa grelha, ele consegue fazer com que espalhe menos a iluminação, e se concentre aonde você está apontando, não indo muito pro fundo. Então, dá uma olhada. Com o grid, a imagem fica dessa forma que você está vendo. Repara que eu desliguei todas as luzes, inclusive a Hair Light, pra você ter a noção exata de como fica, quando você está com essa grelha, esse grid aí, aplicado no Softbox. Não espalha praticamente nada, a iluminação concentrando na pessoa, ou no objeto. E sem, dá uma olhada a diferença, você percebe que espalha muito mais, vaza muito mais pro fundo, pro background todo. Então, você tem como ter esse controle, e direção maior, com essa grelha, esse grid, que acompanha também o produto. Bom pessoal, então é isso. Acho que deu pra demonstrar. Quer conhecer melhor? Link na Inove, na descrição aqui. E é isso aí. Se você curte, conteúdos como esse, você gosta? Se inscreve no canal, curta esse vídeo, e até o próximo. Até mais! Tchau!